O e-commerce Hub é um centro de referência do e-commerce Brasil com o objetivo de ser um ponto de apoio permanente para o profissional de e-commerce. Então a gente passa a ter uma agenda diária de conteúdo, de suporte, de fomento ao mercado de e-commerce. Não só conteúdo, mas fisicamente uma série de serviços de apoio ao profissional de e-commerce. Desde estudos colaborativos, áreas de trabalho colaborativo, co-work só para e-commerce. Você vai poder ser membro do e-commerce Hub e aproveitar o espaço como você desejar. Então é uma continuação de todo o trabalho que o e-commerce Brasil faz nesses oito anos, mas agora de forma fixa e permanente.